Olá, águias! Meu nome é Solonária, conhecida por Nana. Eu sou da Paraíba, moro no Ceará há mais de 40 anos e tenho 55 anos. Meu problema de visão é miopia, astigmatismo, moscas volantes e olho seco. Só que depois do exercício, né, depois desse curso que eu conheci a doutora Tatiana, antes eu já vinha fazendo os exercícios nos vídeos do YouTube com ela. E depois que eu apareci essa oportunidade de fazer esse curso gratuito, eu aproveitei, né, me inscrevi. E desde então eu tenho feito os exercícios todos os dias. Não vou negar que às vezes bate um desânimo, mas eu estou sempre seguindo os mantras que ela ensina, né? E vamos adiante, nós vamos conseguir. Olha, eu já tenho sentido muitas melhoras na minha visão. Eu já não sou mais dependente de óculos. Eu usava todos os dias, quando acordava já colocava e só tirava pra banhar e pra dormir. Então, eu já estou com 25 dias sem óculos, né, até pra assistir televisão, eu estou usando óculos furadinho. Só que eu não passo mais de duas horas com ele. Eu dou um intervalo. E não estou mais sentindo sensibilidade à luz, né, a claridade. Porque eu tinha muita sensibilidade à luz. As moscas volantes diminuíram, assim, 50%. A minha visão não está mais tão embaçada como estava antes. E eu já consigo ficar sem óculos. E isso é o mais importante, que é uma coisa que eu não gosto, é usar óculos. E, gente, eu digo com toda certeza, vale a pena, vale a pena fazer esse curso. Olha, é maravilhoso. Os meus olhos não estão mais ressecados. Eu não uso mais colírio. Todos os dias eu tinha que pingar gotinha pra poder parar de doer. Era tão seco que doía. Então, eu já não tenho mais. E eu agradeço muito à doutora Tatiana. Autorizo ela a publicar esse vídeo. Pra que venha incentivar mais pessoas a fazer esse curso. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu estou, assim, maravilhosamente encantada. Porque eu aprendi muita coisa. Não só melhora da visão, mas melhora o emocional. Melhora o nosso comportamento, né? Eu já consigo hoje ser uma pessoa mais tranquila. Eu tinha muita ansiedade. Eu já aprendi a controlar isso. E com a continuação, eu creio que o meu grau vai baixar. Eu estive no meu oftalmo. E falei pra ele que estava fazendo esse curso. Ele falou que eu não era a primeira pessoa que falava desse curso. E que continuasse fazendo, porque assim como o corpo precisa de exercício, os nossos olhos também. Mostrei pra ele os suplementos que eu estou tomando. Ele também disse que era muito bom continuar se tomando. E eu creio que quando eu for fazer de novo o meu exame de pista, o grau vai estar baixo. Ele até falou que eu tinha catarata e precisava de operar. Eu falei pra ele que não. Eu não ia operar. Que eu ia ficar boa com os exercícios. Ele achou graça. E eu falei, eu vou voltar aqui pra mostrar o resultado pro senhor. Quando eu não vou precisar me operar. E é isso aí, gente. Um beijão. Agradeço a todos da equipe. Beijo. Tchau.